Oh, manhã de sol, Anhangá fugiu Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho o que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto amor O que eu sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer De amor Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer Tenho o que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto amor E o que eu sofrer E o que eu sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer De amor Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo Eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperanças De uma cor que mais ninguém Ninguém possui Me traz meu passado Nas lembranças Coisas que eu quis ser E não fui Olha, você vive tão distante Muito além Do que eu posso ter E eu que sempre fui Tanto constante Te juro, meu amor Que agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja meu amante Meu amor Vem Vem Seguir comigo O meu caminho Vem Viver a vida Só De amor Vem 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 Quantas portas tem meu coração E os punhais Cravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageira E esta desavença não Não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui Pisa aqui neste meu coração Que é só teu, tô de ver E os punhais faz dele de prato e sapato E o inferniza e uma ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando E o descomposturando com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Este barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bombucado Meu mau pedaço de infarto Fez um esparadrapo Que não desgrudou De mim Vem me ignorar Total Flutu Fez um esparadrapo Tchau.